Obrigado, passemos ao espaço das pequenas comunicações pelo tempo de 10 minutos para apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição de senhoras e senhores vereadores. Questão de horas, senhor presidente. Pois não. Só para a título de esclarecimento, como o temporizador não está funcionando, eu e o vereador Alberto Menegucci, nós vamos avisar os 30 segundos que faltam para terminar o tempo com um toque. E no término do tempo, dois toques, inclusive da tribuna também, e no tempo de, se for o caso de declaração de voto ou quando pedirem a palavra. Só isso, presidente. Acho que isso se faz necessário a reformação aos nobres pares. A palavra está à disposição. Com a palavra o vereador Rafael Bueno. Senhor presidente, vereadoras e vereadores, bom dia a todos que nos acompanham pelo canal 16 TV Câmara. Só gostaria de fazer uma breve saudação aos estudantes aqui que estão presentes, representando a comunidade escolar do Colégio Estadual Cristóvão de Mendonça. E fazendo essa saudação a esses jovens, esses meninos, esses meninos aqui, estudantes, a gente tem que fazer uma cobrança, vereador Périco, a nós políticos que estamos hoje representando a comunidade. Passou, vereador, o governo do PT prometendo reformar mil e poucas escolas, passou o governo do PMDB parcelou salário, agora, vereadora Paula, a senhora, enquanto coordenadora regional aqui do governo do nosso governador Leite, a senhora tem essa tarefa, vereadora, de poder dar novas caras para uma escola que foi referência no estado do Rio Grande do Sul, que é a escola Cristóvão de Mendonça. A nova política se faz assim, reformando escolas, garantindo qualidade na nossa educação. Então, esses jovens agora estarão, daqui a pouco falando na tribuna, mas nesse final de semana fazendo um grande mutirão. E eles estão convocando a nossa comunidade, seja os estudantes, os ex-estudantes, empresários, a contribuir com uma lata de tinta, com a mão de obra, com uma máquina, para que eles possam cortar o mato, fazer limpeza no parquinho, limpar salas de aula. Então, a comunidade está engajada. Agora, nós precisamos, vereadora, que o governo esteja sempre atento a essa demanda da escola. Nós temos que parabenizar iniciativas como essa. Iniciativa como essa desses alunos é que mostram que os nossos estudantes, os nossos jovens, estão sim querendo estudar, estão querendo uma escola de qualidade. Então, parabéns a vocês que estão nessa iniciativa, que têm a oportunidade de fazer o chamamento para a comunidade. Quem está nos acompanhando pelo canal 16 da TV Câmara, e que estudou na escola Cristóvão de Mendonça e hoje, tem condições financeiras, e pode ajudar a fazer sua contribuição, seja para garantir o lanche para essas crianças, para os estudantes que irão trabalhar no sábado. Por favor, vamos ajudá-los. Obrigado, presidente. Ok. Não havendo votos de congratulações ou de louvor a serem apreciados na sessão de hoje, estão encerrados, está encerrado o espaço das pequenas comunicações. Obrigado.